Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou mostrar a vocês como foi o The Voice Brasil que aconteceu na noite de ontem. Vou mostrar tudo o que rolou na última noite de audições a cegas e quais foram os destaques da noite. Vou mostrar também como ficou o time de cada jurado, tá bom? Portanto, é muito importante você assistir até o final do vídeo para ficar por dentro de tudo que rolou ontem. Mas antes de continuar com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações. Na noite de ontem, dia 15 de agosto, aconteceu a última noite de audições a cegas no The Voice Brasil, onde os técnicos escolheram os últimos participantes para seus times. A primeira apresentação da noite foi da goiana Fabiana Oliveira, que com sua voz bastante grave entrou cantando uma música da Marília Mendonça, Estranho, e conseguiu uma vaguinha no time de Michel Teló. Após ela foi a vez da Luana Bert, que na minha opinião pessoal, foi o grande destaque da noite. Ela conseguiu com que todos os técnicos virassem a cadeira para ela. Ela cantou a música Tá Foda, do cantor Vitão, e ela optou em ir para o time da Isa. Logo após foi a vez da carioca Larissa Marinonio, que deu um show e animou a plateia. Ela cantou a música Virtual Insanity e conseguiu uma vaga no time da Ivete. Depois foi a vez da Winnie, que cantou a música do Bruno Mars, Talking to the Moon. E Michel Teló e Ivete viraram as cadeiras, porém Michel Teló tinha apertado o botão de bloqueio, fazendo assim então a jovem Winnie ir para o time de Teló. Aí chegou a vez da talentosa Thalita Krauss, que cantou a música da Adele. E Lulu Santos virou a cadeira e escolheu ela para o seu time. A próxima a entrar no palco foi a Marielle Santos, que encantou a plateia e os técnicos, ao cantar a música Paciência, do cantor Lenine. Ivete e Isa viraram as cadeiras, porém, ela escolheu ir para o time da Ivete. Aí chegou a vez da apresentação do Aaron Modesto, que animou a todos cantando um bom e velho pagode. Ele cantou a música Eu Juro, do Ferrugem, e conseguiu entrar no time da Isa. Depois foi a vez do médico do exército Felipe Chimizo, que com sua voz bem suave, cantou a música Final Feliz, de Jorge Versilo. Felipe conseguiu entrar para o time da Ivete Sangalo. Aí chegou a vez da estilosa Rosana Brown, que com seu cabelo bastante estiloso, cantou a música Mas Quem Diz Que Eu Te Esqueço, da Ivone Lara. Ela entrou para o time de Michel Teló. Outra que animou a todos com sua apresentação foi a Dan Abranches, que cantou Um Rock. Ela cantou a música Believer, da banda Imagine Dragons, e conseguiu uma vaga no time de Lulu Santos. E a última da noite a se apresentar foi a Bruna Farias. A Paulistana cantou a música Beautiful, da Cristina Aguilera, e conseguiu uma vaga no time de Teló. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Peço que deixe seu comentário aí embaixo, dizendo qual foi o seu favorito da noite, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e fui!